E foi realizado hoje em Rio Preto um debate sobre o apoio à pesquisa para a inovação nas pequenas empresas. É isso mesmo, o objetivo é justamente esse de fomentar o uso da tecnologia a serviço do empreendedorismo no Estado de São Paulo. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, é a grande responsável por valorizar o desenvolvimento, principalmente tecnológico, da pequena empresa. O diretor-presidente do Conselho Administrativo da instituição esteve em Rio Preto para discutir com pequenos empreendedores da região sobre temas relacionados à inovação, tecnologia e o crescimento do setor. Uma chance de você criar um produto novo, de você melhorar um processo, de você introduzir uma inovação tecnológica que pode ser decisiva para a sobrevivência dessas empresas. O evento, realizado no auditório do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, reuniu empresários e autoridades responsáveis pelo impulsionamento tecnológico do pequeno empreendedor. O presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo, ressaltou a importância de trazer esse tipo de informação para todos os interessados. É a saída para criar e ampliar a competitividade, para inovar e, com certeza, estimular o desenvolvimento econômico. Nós temos concorrência, guerra fiscal e também temos importação, concorrência de outros países e o país, o Brasil precisa e a região precisa criar competitividade. A indústria precisa realmente se inovar, porque a inovação que é a proposta desse evento, de trazer essa orientação, é um dos caminhos para a indústria alavancar as suas forças e causar melhorias e dar mais empregos, enfim, crescimento. Obrigado.